Fala pessoal, este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é como essa pessoa vai agir com você pessoal mentaliza essa pessoa, traga a energia dela pra cá e vamos descobrir como essa pessoa vai agir com você, tá bom? este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e vocês são os melhores inscritos do Brasil pessoal compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos e venha fazer parte da nossa família Enigma do Oriente é, o canal tá explodindo diz pra mim pessoal, a sua cidade, o seu bairro, o seu estado da onde você está falando? Você que tá vendo esse vídeo, você é corujete da onde? Corujete gente, porque o símbolo do canal Enigma do Oriente é o símbolo da coruja, a coruja que nos traz a sabedoria, a coruja que tudo vê né gente? É exatamente por isso que o símbolo do canal é uma coruja já de antemão, você que quer marcar uma consulta particular o whatsapp é o 21997037548 21997037548 fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço e especialidade amarrações amorosas, tá bom? lembrando a vocês também que tem uma promoção no ar aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico a resposta é via gravação de áudio pelo whatsapp sem necessidade de marcar uma consulta, então não perca mais tempo se inscreva no canal que mais cresce o canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva gratidão bom, opção 3, a pedrinha marrom opção 2, a pedrinha azul e opção 1, a pedrinha branca faça a sua escolha dê pause no vídeo para você realmente escolher aonde você mais se identificar eu vou dar prosseguimento porque aqui no canal os vídeos pessoal são vídeos rápidos, porém objetivos por isso que o nosso canal é esse sucesso opção 1, a pedrinha branca como esse ser humano essa pessoa vai agir com você nos próximos dias traz a energia dessa pessoa pra cá vamos ver o jogo tá batendo com você, né então deixa o seu like se inscreva no canal manda o vídeo pra sua amiga pro seu amigo pra pessoinha que você sabe que está precisando nesse exato momento de uma palavra amiga bom, pra você que fez a sua escolha pela opção número 1 aqui como essa pessoa vai agir com você nos próximos dias aqui eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que ela não demonstra sentimento por você é uma pessoa que ela realmente parece que não tem interesse por você, né mas você não sai da mente dessa pessoa se essa pessoa demonstra que não tem interesse por você é mentira que não tem sentimento se a pessoa tem sentimento sim você realmente não sai da mente dessa pessoa essa pessoa tem muito apego a você E vejo essa pessoa com energia de quase obsessão. Sabe por quê? Aqui se trata de alguém que você teve ligações em outras vidas. Essa pessoa, eu vejo ela com muita rapidez, com muita vontade de ir estar ao seu lado, gente. É uma pessoa ciumenta, é uma pessoa que acha que é dona do mundo, acha que é dona de você, ou dono, tá bom? Mas eu vejo aqui que essa pessoa age porque tem muito amor também. Tudo dela é muito intenso em relação a você. Ela vai do 8 a 80 muito rápido. É muito amor, é muita briga, é muito desejo, é muito tudo aqui, tá, gente? Mas o que eu posso falar pra você? Vocês têm ligações, sim, de outras vidas. Essa pessoa tem sentimentos por você reais. Essa pessoa não brinca quando ela fala, tá? Eu vejo ela reavaliando a situação. Eu vejo ela realmente... Eu vejo um renascimento nessa pessoa em relação a você. Eu vejo ela sendo mais objetiva com você. O porquê? Porque essa pessoa longe de você, ela está sofrendo, ela não está bem. Ela está arrependida por alguma coisa que ela possa ter feito com você. E ela vai agir, gente, pra poder realmente te valorizar, porque ela se encontra arrependida, não está bem. Vejo eu aqui que essa pessoa vai se comunicar com você, de novo, pra poder renovar as coisas. Os pensamentos dela estão em você. Pra algumas pessoas, essa pessoa vai fazer uma viagem pra poder te ver. Pra outras pessoas, essa pessoa vai te convidar pra fazer uma viagem. Ela até tem outras opções, porém, só você, só você toca o coração dessa pessoa. Você pode ver aqui, ó, que ela está do lado de uma pessoa, mas, ó, está pensando em você. Aqui tem muito amor. A energia do amor aqui está muito forte, tá bom? Vejo que essa pessoa vai resolver alguma situação pra ficar com você. Por quê? Ela está em conflito, ela sabe que tem que tomar uma escolha, tem que fazer uma escolha, e ela quer corrigir o erro que ela fez com você. E ela vai trabalhar duro pra ter sucesso. Aqui, gente, a pessoa vai agir, depois dela se arrepender do que fez com você, ela vai agir pra consertar as coisas e vem até você. É assim que ela vai agir com quem escolheu a opção número 1, a Pedrinha Branca. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. É... 99... Ó, 21-9903-7548. 21-9903-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom, gente? Especialidade na área do amor, tá? Promoção no ar. Respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta. Então, gente, não perca tempo. É... Não espere perder o seu amor para poder correr atrás, tá, gente? Opção 2, a Pedrinha Azul. Gente, vamos ver como essa pessoa vai agir com você? Canal Enigma do Oriente. Aqui, ó, é o Igor Silva, pessoal. É... É o canal que mais cresce, é o canal da Coruja. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Você gostou? Se inscreve no canal. Manda esse vídeo pra sua amiga. Opção número 2, como essa pessoa vai agir com você? Vejo aqui nas cartas que essa pessoa é uma pessoa fria, é uma pessoa racional, que está dando um tempo pra ela, pra ela realmente encontrar a verdade, o que ela quer na vida dela. Essa pessoa, no momento, é uma pessoa que a verdade está vindo à tona na vida dela. Essa pessoa vai te procurar, mas ela vai te procurar sabendo o que quer, gente. Ela te vigia. Cuidado com o que você faz aí. Ela vai te procurar. Muitos aqui terminaram essa relação com essa pessoa. Mas eu digo pra você que essa pessoa terminou esse relacionamento, você terminou, mas essa pessoa volta atrás de você. Por quê? Porque essa pessoa descobriu que tem um amor forte por você. Aqui existe amor, existe todo um carinho, existe sabedoria, existe segredo. A verdade vem à luz. Essa pessoa vai agir com a sabedoria dela, movida pelo sentimento, ela vai se jogar na sua direção, ela vai te mandar uma notícia, vai te mandar uma mensagem. Ela vai agir dessa maneira, porque ela não aguenta mais ficar longe de você. Eu vejo ela se libertando de tudo que atrapalha vocês dois e se jogando na sua direção. Ela vai criar uma nova oportunidade. Um novo ciclo aqui vai haver. Pra você que não estava acreditando, vai haver um novo ciclo com essa pessoa. Vai ser um ciclo onde você vai ter uma harmonia com essa pessoa maravilhosa. Vem de uma coisa muito positiva relacionada a uma estabilidade que você vai ter com essa pessoa, tá? Essa pessoa já está estudando o relacionamento de vocês. Ela não perdeu a esperança de poder se acertar com você novamente. Parabéns pra você que escolheu a opção número 2. Essa pessoa vai agir, indo atrás de você novamente e te ofertando amor. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer trabalho, seja qual for, tá bom, gente? Especialidade na área amorosa. Quero mandar alô pro pessoal de Portugal, hein? Portugal está em peso. Você diz aí nos comentários de onde você está falando. Qual cidade, qual bairro, qual país. Portugal, logo, logo eu estou aí, hein? Lembrando a vocês também que tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 3, a pedrinha marrom. Como essa pessoa vai agir em relação a você? Traz a energia dessa pessoa pra mesa de jogo, gente. Canal Enigma do Oriente. Obrigado por quem está elogiando a minha voz aí. Gratidão a vocês, tá? Obrigado, obrigado, obrigado. Ó, a opção 3 está maravilhosa, hein, pessoal? Vamos que vamos, hein? Falei cedo demais, né? Bom, pra você que escolheu a opção número 3, gente, como essa pessoa vai agir? Vejo eu aqui que essa pessoa realmente, você marcou essa pessoa ou você marca essa pessoa. Por quê? Essa pessoa quer ter um início com você. Ela vai agir. Eu vejo novos caminhos pra vocês juntos, tá? Eu vejo essa pessoa, ela vai até tentar te manipular de alguma maneira. Por que isso, Igor Silva? Por que essa pessoa vai me manipular? Porque ela tem medo de te perder. Ela vai te dar uma vitória por rendição. Ela não aguenta mais. Ela vai falar, você ganhou. Tô indo até você. Tenho sentimento por você. Quero ofertar o meu amor. Tenho muitos sentimentos. E ela vai te trazer uma notícia importante. Essa notícia é tão importante que ela já vem planejando isso. E junto com essa notícia, tem a ver com uma estabilidade que vai trazer pra você. Aonde vejo aqui que vocês vão ter uma segurança muito forte com essa pessoa ao seu lado, tá? Eu vejo essa pessoa querendo uma relação sólida com você. Tem amor aqui. Tem desejo. Tem paixão. Vejo aqui que essa pessoa vai te trazer uma notícia com uma mudança inesperada nessa situação. Quem tá separado vai ficar junto, tá gente? Aqui é batata isso. Essa pessoa tem sentimento por você. Saiu e virou as costas sentindo amor. Acabou. Vocês terminaram por pouco tempo. Um novo ciclo se começa na vida de quem escolheu a opção número 3. Essa pessoa vai se desculpando e também querendo uma aliança com você novamente. Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like. A minha eterna gratidão. Deixe no comentário o que você acha do canal. E até a próxima.